Financiamento a juros zero para quem mais precisa. Esse é o slogan do FIES 2018. E com ele vem mudanças e novas oportunidades de financiamento estudantil. Será que você pode participar do programa? É preciso ficar atento às normas. Saiba mais! Saiba mais! O FIES e o SISU e o ProUni. Ambos são programas de acesso ao ensino superior. O SISU é um sistema de seleção unificada que permite o estudante ingressar nas universidades públicas, federais e estaduais. O ProUni é um programa de concessão de bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Já o novo FIES é um programa de financiamento. E as instituições que ficam vinculadas a esse programa tem que ter boa nota, né? Exatamente. No novo FIES, as instituições que irão participar ofertando vagas em seus cursos deverão apresentar conceito positivo nos sinais, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Esse modelo de financiamento, ele já existe há algum tempo. O FIES existe desde 1999. Importante entender que o sistema brasileiro de educação superior está concentrado no setor privado, mais do que no setor público. Então, é importante que o Ministério da Educação crie mecanismos para que os estudantes acessem a essas instituições privadas de ensino superior. O que mudou este ano? Bastante coisa. A primeira delas, e mais importante, é que o estudante terá acesso à informação completa em relação ao contrato que ele vai estabelecer para o seu financiamento. Então, ele terá informação do valor global do curso, saberá exatamente quanto esse curso custará, quanto que ele vai pesar no seu bolso, né? Conhecendo os juros, conhecendo a faixa salarial do mercado que será pago se, porventura, ele ingressar no mercado de trabalho em relação ao curso que ele está estudando. Além disso, o novo FIES oferece duas modalidades de financiamento. Antes, era apenas uma, agora são duas. Então, nós temos uma modalidade para aquele estudante que comprova a renda por pessoa da família de até três salários mínimos, a juros zero, o financiamento. E temos agora uma outra modalidade, que é para aquele estudante que comprova a renda familiar por pessoa de três a cinco salários mínimos. E eles funcionam de acordo com que fundo? Esses da modalidade, né? De até cinco salários mínimos. O FIES, na modalidade um que nós chamamos, com renda de até três salários mínimos, tem como fundo, fonte de recursos, o Tesouro. Portanto, a União. O FIES, que permite o acesso de estudantes de três a cinco salários mínimos, tem recursos, tanto de bancos privados, recursos próprios dos bancos, dos agentes financeiros, como também do BNB, que é um recurso de desenvolvimento nacional. Por que surgiu essa necessidade de mudança? Essa necessidade de mudança, na verdade, ela permite ampliar a faixa dos estudantes, de acesso aos estudantes. Então, até então, você tinha um modelo de financiamento concentrado em estudantes até três salários mínimos. Agora, nós ampliamos essa faixa. Então, evidentemente, que isso permitirá mais estudantes ingressarem no ensino superior privado. Um acesso mais amplo, né? Exato. Então, a nossa primeira participação foi de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Vamos acompanhar. Meu nome é Leandro Souza. Eu sou de Fortaleza, no Ceará. A minha pergunta para o programa Saiba Mais é a seguinte. Eu não fiz o Enem ano passado. Eu posso me inscrever no FIES? Para participar do FIES, é necessário ter feito o Enem desde 2010. Alguma edição a partir de 2010, não ter zerado a redação e atingir uma nota mínima de 450 pontos. E onde a gente consegue essas informações? Onde se inscrever? A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no fieseleção.mec.gov.br. Como solicitar o financiamento? Quais são as etapas? Então, o estudante deve acessar o nosso site, fazer o seu cadastro, colocando CPF, data e solicitar o primeiro acesso. Após isso, o sistema identifica que o estudante participou em alguma das edições do Enem. E com isso, vai encaminhar a ele um link para que ele acesse novamente o sistema e faça a sua inscrição. Aí, colocando todos os dados necessários que serão requisitados. Como informações cadastrais, informações sobre o grupo familiar. E também, ele vai já iniciar a escolha dos cursos que ele pretende fazer. É importante ele estar matriculado no curso que ele tem interesse, antes de fazer essa inscrição? O FIES permite acesso, tanto ao candidato que ainda não ingressou no Sino Superior, como também aquele que já está frequentando. O José Geraldo Rezende, de Brasília, Distrito Federal, nos enviou por e-mail esta pergunta. Sou bolsista do ProUni, gostaria de saber se posso financiar outro curso por meio do FIES? Pode. Se ele for bolsista parcial do ProUni, ele pode tentar obter um financiamento complementar com o FIES. Agora, vamos para as datas. Qual o período de inscrição? A inscrição começa no dia 19 de fevereiro e vai até o dia 28 de fevereiro. É gratuita? Totalmente de graça. O que é a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento? Após a inscrição do estudante no sistema, no FIES Seleção, é necessário que ele comprove as informações cadastradas na sua ficha de inscrição. Então, essa comissão local de cada faculdade é que vai verificar a veracidade das informações prestadas. Então, ele terá um prazo de cinco dias para apresentar toda a documentação exigida. Vicente, uma emissora participou do Saiba Mais com a seguinte dúvida. Olá, telespectadores da TV NBR e ouvintes da Rede Nacional de Rádio. Eu sou o Neto Fernandes, da Mangabeira FM, em João Pessoa, na Paraíba. Qual documentação deve ser apresentada pelo estudante à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento? Todas as informações cadastrais que comprovam os dados pessoais do estudante, bem como do seu grupo familiar, além da comprovação de renda. Se ele está participando do FIES, da modalidade de até três salários mínimos, ele precisa comprovar. Se ele for estudante que concorre a outra modalidade de até três a cinco salários mínimos, ele também deverá apresentar toda a documentação que comprove essa condição. E toda essa documentação está escrita onde? No nosso site, no fiéisseleção.mec.gov.br. No ato da inscrição, o candidato pode selecionar mais de um curso? Pode. Ele vai ter um leque de opções, ele vai ter que escolher o estado, o município, o curso, o conceito do curso da qual ele pretende participar. E além de definir também a área sub-área pertencente àquele curso. Ele tem até três opções para fazer isso. Quais são os cursos que participam desse financiamento estudantil? Todos os cursos ofertados pelas instituições privadas de ensino superior e que obtiveram conceito positivo na avaliação nacional de educação superior. São quantos processos seletivos ao ano? Geralmente, o Ministério da Educação oferta duas edições ao ano. Este ano, nós vamos ofertar 310 mil vagas para o programa. Para quem não conseguiu o juro zero, que vai ser a segunda modalidade, quais são as taxas de juros? Essas taxas de juros serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ainda não temos esse valor. E de que forma terá acesso ao resultado do financiamento? O resultado será divulgado em uma chamada única, juntamente com a lista de espera. Então, esse resultado sairá no dia 5 de março, para a primeira modalidade. Para outra modalidade, aquele estudante de 3 a 5 salários mínimos, o resultado sairá no dia 12 de março. Vicente, explica para a gente quais são as etapas de pagamento do FIES, tanto durante quanto após o estudo. No FIES público, que nós chamamos a primeira modalidade, o estudante, durante o curso, ele vai pagar apenas a sua coparticipação. O que é a coparticipação? É aquela parcela não financiada. Após o curso, ele vai realizar o pagamento mínimo, que não compromete mais do que 10% da sua renda. Isso se ele tiver emprego. É bom lembrar que o novo FIES, e isso é uma das suas vantagens, permite que se o estudante, porventura, não tem a renda, não tem emprego, o próprio fundo vai cobrir as parcelas mínimas. Então, tem o período da utilização, da carência e da amortização. O período da utilização é quando ele está fazendo o curso. Então, ele tem lá a coparticipação, que é a parcela não financiada. Após a conclusão do curso, entramos na fase de amortização, que o estudante começa a pagar logo no primeiro mês, após a sua formatura, desde que tenha renda. Então, se ele tem renda, ele vai pagar algo que não comprometa a sua renda familiar. Existe um limite para pagar? O novo modelo FIES, ele não estabelece tempo. Por quê? Porque ele está contingente à renda, ou seja, à capacidade do estudante arrumar emprego. Então, se ele tem emprego, ele paga. Se ele não tem, o fundo vai cobrir nesse período. Mas estima-se, em média, pelo levantamento que nós fizemos na carteira do próprio programa, em torno de 14 anos. Vicente, obrigada pelos esclarecimentos. Eu, quem agradeço a participação e a oportunidade. E lembrando que quem quiser obter mais informações, é só acessar o nosso site, fieiseleção.mec.gov.br, e também acessar o nosso canal de comunicação através do 0800-6161-6161. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.